Fala pessoal, tudo certinho? Quando a notícia acontece, Fabiano Cavalada falou Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora junto E a todos vocês que estão conosco até então Bom, passou a pena a vez com esse canal, por favor conheça Conhecendo e gostando, se inscreva, nos ajuda a crescer Eu aqui gravo quase terminando de fazer a matéria especial de Birão Preto Que vai ficar em duas partes, a vivo Porém eles não sabem, né? Não sei Me manda uma mensagem e me corta o vídeo aqui Olha, sinceramente, é o país que a gente está vivendo, né? Não tem sossego nem para gravar um vídeo Bom, eu dizia, né? Eu dizia que se aqui em Ribeirão Preto Eles estão querendo implantar o comunismo e Cadê aqui? O comunismo que vocês querem ao lado do neoliberalismo Ou seja, em que as grandes empresas Ou seja, determinadas empresas Eu quero dizer que eu não acredito que sejam todas as grandes empresas Sejam, no caso, todas, né? Coloquei esse detalhe aqui na ficha É, engolem as pequenas Já está na hora do povo brasileiro ir às portas dos quartéis E pedir intervenção militar no Brasil Talvez ainda seja um caminho Tem um outro detalhe aqui, olha lá Olha lá, mais prejuízo para os comerciantes Então, eu estava terminando a matéria Vem uma mensagem aqui da Viva É, 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 é Difícil, gente, é difícil Difícil É ligação, é toda hora ligação Toda hora mensagem Um saco A gente até para gravar um vídeo não tem sossego A gente já não tem sossego para viver E ainda vai gravar Então, eu quero saber De onde que eles tiraram Aliás, porque O negócio de lockdown De hoje, de quarta-feira Até domingo Foi assim, de forma inesperada Que foi divulgado Certo? Divulgou de manhã Mas foi assim, precipitado Ou seja, de nada Sem jogar nenhum Sossego Aí, em detalhe, né O... Quando o ano passado Eu quis voltar Com academia Bar, restaurante E salão de cabeleireiro A justiça atrapalhou Agora a justiça aqui não atrapalha, né Então vamos lá, povo brasileiro Todo mundo na porta dos quartéis Lá com a bandeira do Brasil Que os militares vão entender Está na hora já de ter Uma intervenção militar nesse país aqui Não vai dar mais para aguentar O que vocês acham sobre isso E eu vou seguindo aqui o roteiro Chique na bota Uou!